. Fica firme aí, tá? Ah, mas eu posso aqui nos colocar. Tá firme também? . Bom, essa empurrada já filmou um pouquinho mais a base, mas da mesma forma que eu ainda consigo me desligar. Vamos lá. Ali eu quero paralelamente, bem paralelo, vou para a minha direção. Legal porque esse conceito que eu estou ouvindo aqui, né, já está incorporado. Corrijo 1, se eu corrijo 1, vocês falam batido, ninguém tomou café hoje. Se eu corrijo 1? Corrijo 2. Maravilha. É assim que eu não sou só. O cara tem a mesma porcaria, vontade de matar. E é interessante que nós graduados, né, a gente acha que o cara, ele enxerga e ele te vê. Mas não é assim. vai limpar. Vai limpar novamente. Melhorou. Agora o cara, vale a mágica. Vai limpar. класс temporada. E aí, você o cara sabe? Melhorou às vezes, mas eu não me sei. lá você vê porque lá a viagem mas não grandinhou. Quando ele botou a mão aqui por dentro Se ele botou a mão por dentro, ele tem toda a vantagem Foi assim, a gente aprendeu? Beleza Então vamos lá, vamos fazer outro exercício aqui Segura aqui na gola Aí ele chegou Vamos lá Olha que coisa interessante, defesa pessoal Defesa pegada de bola Como é que esse cara pegou minha gola sem eu ver? Como é que eu deixei ele chegar aqui? A gente faz muita defesa De situações que Se você tiver prevenido, eu nunca vou acontecer Mas vamos dizer que isso aqui aconteceu Ou como foi antes O Pedro chegou, botou a mão no meu peito por dentro aqui Me empurrando Se eu fizer isso aqui com o braço do Pedro aqui Empurrar os coteiros dele pra dentro Me empurra Não empurra nada Não empurra não amigo, por favor Vem pra eu conversar com o senhor Aí a mão por dentro aqui já matou Por dentro dele, vem por dentro de novo Por dentro não vem mais, não tem espaço Não bota a bolinha, por favor, que eu não gosto Vamos conversar mesmo Eu faço isso aqui com ele aqui, ó Só empurra o braço dele pra dentro Acabou fazendo Não faz isso não, bota a bolinha não, tá? Por favor E aí eu já me posiciono aqui evitando o quê? Se ele resolver me dar um tapa Um tapa no meu olho Eu vou ter a vantagem de poder avançar E bloquear Já entramos na defesa pessoal Aplicada já Pra situação de agressão Repara que no jiu-jitsu Tem uma coisa interessante O jiu-jitsu é diferencial Que em situações de agressão Eu avanço contra a agressão Eu entro no adversário Procuro conectar com ele Envelopar E evitar que ele continue tendo ações Físicas Por favor Isso foi E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. É um passeio sobre o pavio, meu shiburu. Gostei que é bem, meu shiburu. Então vamos lá. Um, dois, entrei, tirei do chão, devolvi. Se eu entrar e não tiver saído do chão, eu flexo na perna, meu quadril encaixa e tiro do chão. Tá? Então vamos lá. Bora com as suas tremas. Sete! Oito! Nove! Dez! Vamos lá. Os três fizemos, né? Dois! Maravilha! É aqui, pô! Melhorou um pouquinho. Vai lá. Isso, aqui, ó. A paulada vem aqui na cabeça. Senão o que você tá dando aqui, ó. Né? Matelada. Quer dar a paulada? Isso, ó. Aí. Pronto. Eu tô com medo de quê, pô? Aqui, ó. É aqui, ó. Pá, tua mão vai ficar um pouquinho longe de mim. Aí, você me atingiu. Vai lá. Olha lá, agora sim. Pum, virou os armos. Então, quando ele vai dar a paulada, eu entro, bloqueio. Quando eu vou entrar pra desarmar, ele instiga o braço pra fugir, eu domino e vou atrás dele. Tá, eu torço. Queda é linda. Pô, dê essa queda no cara. Aí, ele falou assim, vem cá. Só quero que você me mostre a queda. Pum, bateu no chão. E até hoje ele fala, o meu, eu tô carimbado naquele tatame, tatame, eu chego lá e vejo meu corpo dele até hoje. Eu estampei, mas com toda a força. Sim, lógico. É pra avaliar se funciona. Não é só pra dar queda. Eu vou dar queda e vou fazer, vou bater no chão. Bom, judó, cadê? Né? Adorou. Ganhei ali um crédito incrível. Mas eu não vou fazer dessa forma, né? Pra não me dificultar pra vocês. Vou fazer o quê? Bloqueei. Só que eu vou... Vem andando pra frente. Bloqueei e entrei direto. Tá? Aqui, de ponção na guia. Então, ele vai dar uma paulada. Eu vou bloquear, vou girar e vou dar a entrada do quadril. Então, agora, meu companheiro vai me dar um aumento. Agora, pessoal, não me venha assim, não. Vem aqui, ó. Vou fazer um aumento aqui. Bloqueou, de ponção na guia. Entrou. Tá, vamos dar calma com ele. Bloqueou, tô passando. Giu no chão. E... Boa. É, a senhora tá achando o chão. É muita eficiência. Mas eu quero no final do ano. Mas me dá uma oportunidade... Me dá uma oportunidade pra mostrar que eu também não tô morto, né? Então, a ideia não é derrubar ainda entre vocês. Porque o espaço tá comprometido pra dar queda todo mundo ao mesmo tempo. Eu não acredito que vai dar certo. Então, eu preciso que vocês dominem o tempo. Agora, por que ele dá a paulada? Por que ele dá a paulada no vizinho, pô? Vem aqui, ó. Aí, vai de novo. Bloqueei. Entrei. Agora só. Tira... Não, não se joga não. É dramático. Não precisa jogar. É só tirar do chão. Não, não se joga, companheiro. Quanto mais perto você tiver, pra mim, a gente tá perto de mim. Se eu quiser dar um tapa no Nilton, provavelmente, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou afastar um pouquinho pra pegar a maior oportunidade e soltar a mão dele, né? Eu, aquele pé todo, eu não tapo nele, não tá comprometido. Eu sempre tô bloqueado. Então, eu afasto um pouquinho e venho pra dar ele. Agora, se ele já tá longe de mim, eu posso mudar, eu posso chutar. Né? Então, eu... Meia distância, os chutes começam a acontecer. Então, curta distância, socos e cotoveladas. Cabeçadas, certo? Posso dar. Né? Então, quando eu for dar um tapa aqui de perto parado, eu faço bloquear. Então, vamos lá, mas eu quero fazer aqui, ó. Olha, abre e solta. Coloquei o olho e me alocou. Olha só, isso aqui não é suficiente. Ele tem que fazer esse braço pra baixo da axila dele. Dormidor. Não. Pega aqui, mas pega. Isso. Só um pouco. Entra, vamos fazer. Só pegar uma correçãozinha. Um, dois. Aí. Você tem que estar ali já no começo. Aquela perna que você colocou ali, é que eu não entrei pra... Mas se eu do cinturo, você joga, aquela perna que estava na frente, a chance de jogar é grande. Corta a minha frente. Boa. Vamos lá, de novo. Um, dois. Aí, cortou a frente. Boa. Beleza. Muito bem. É fundamental. Agora, tem o seguinte. Deixa eu te ligar. Um, dois. Não passa muito as minhas cortes. Um, dois. Aí. Cola o quadril. Isso. Se o quadril tá longe, bota o quadril longe, com o cara. Volta. Vai embora. Vai embora agora. Vai embora. Tá? Então, com a lei, vum. Goladinho, valeu. Só dentre vários, hoje, aqui, ao longo do dia que vocês vão ver, né, o Lemos é o nosso ficha 1 pra faixa preta no final do ano. Tem vezes que a gente tem que segurar alguém numa faixa, às vezes com 4 graus mesmo. Meu, só pra ter terminado pra essa pessoa, que não é ela que decide quando troca ou não troca de faixa. Entendeu? A gente tem que aprender a confiar. Uma das evoluções dentro do Jiu Jitsu é aprender a confiar. Aprender a confiar que teu esforço tá sendo visto. Entendeu? Seja o teu melhor momento ou seja o teu pior momento. Aqui na frente, eu vejo gente que tá no seu melhor momento e tem gente que não está no seu melhor momento. Mas, já mostrou o seu valor. Já mostrou, indiferentemente do tempo que foi mais rápido ou mais devagar, que vive o Jiu Jitsu. Que se dedica ao Jiu Jitsu. Não só ao Jiu Jitsu, mas aos seus colegas e treinos e à sua escola. Por que não? Indiferente da faixa de vocês, não. Se vocês estão aqui hoje, graduando aqui, é porque a base é ficha 1, né, nas escolas, né, por quê? Por que que eu falo isso? Porque tem gente que paga mensalidade, gente de outras escolas, pagam a mensalidade aqui na base para treinar, usar espaço, material humano, experiência, mas não representam a base em outros lugares, em outras escolas. É um cliente. Aqui, a gente vê discípulos. Aqui, a gente vê aquele embaixador da escola, indiferente de onde vai. Entendeu? E essa maturidade, muitas vezes, as pessoas demoram a entender. Pela criação, pelo individualismo, por como foi criado, por como foi conduzido dentro do Jiu Jitsu. E a gente tenta, né, não só mostrar técnicas para vocês, mas mostrar como expandir o Jiu Jitsu para a vida de vocês. Entendeu? E daí, galera, eu queria dizer para vocês que vocês estão atingindo um nível que cada vez vai ficar mais difícil. Cada vez vai ficar mais difícil. O alvo nas tuas costas está desse tamanho, meu, vai ficar aqui. Vai ficar maior. E a tua responsabilidade com as tuas atitudes, porque já definimos que todos já são exemplos, alguns bons, alguns maus, às vezes bons e maus, isso aí não tem como definir, né, Mas esse teu exemplo, a cada faixa que vai escurecendo, tu é mais visto. Tu é mais visto. E isso faz com que tenhamos que o tempo inteiro entender que a emoção existe, mas não podemos deixar que ela controle as nossas atitudes. E junto com esse grupo, eu queria, galera, trazer duas pessoas que representam muito para mim, de maneiras distintas, de maneiras diferentes, umas duas pessoas que conquistaram no dia a dia o seu direito de estar aqui. Entendeu? Conquistaram no dia a dia o seu direito de ser exemplo, e muitas vezes estar no tatame, e por a gente treinar muito no guia, a gente nem sabe o que faixa é. Entendeu? Mas olha, na postura, na atitude, na seriedade que bota no seu estar dentro do tatame, né, a sua real graduação. Entendeu? Então eu queria uma salva de palmas, porque elas merecem. Eu queria a Laura e Juliana Osso. Aplausos 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 Meus colegas faixas pretas, por favor, me ajudem. Aplausos 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 Agora eu me equilíbrio, puxei e trouxe ele pra mim Esse é o movimento atrás Então adorei a reação Tentou me jogar pra frente Fundamental que sempre que alguém me Chegue por trás eu tente usar o quadril Porque as vezes o cara tá bem na posição Consegue um pouquinho mais dentro do quadril e vamos E vamos pro primeiro pra frente Não precisa fazer mais nada, só isso mesmo Mas acontece que as vezes Aí o momento é esse aqui É o padrão Mas o que acontece Quando eu faço isso aqui a pedra A tendência do meu agressor É querer voltar onde ele estava Volta lá para minhas costas Na hora que o cara pega e me puxa E eu começo a girar Ele vai querer girar comigo para voltar à posição Tá? Ele quer voltar Na defesa pessoal A gente precisa ter alguns conceitos Com muito cuidado Para certas É... Elocubrações que acontecem, né? Ninguém, quando agride Larga o outro Quando o outro está saindo Então eles falam Eu consegui me livrar, consegui sair Não, peraí O agressor Ele aumenta a intensidade da agressão Quando o outro começa a sair Lembra que na situação Você não está fazendo o MMA Não está fazendo a situação De emoção, né? Controlada ali Na disputa do... Quem é melhor? Você está se defendendo Uma agressão O cara está com a emoção toda Direcionada para te machucar E acabou O agressor Essa situação de agressão Como essa gravata por trás O cara que me agravateia por trás E que me puxa Pode ser até que ele esteja querendo salvar a minha vida Né? Está querendo me tirar do lugar Porque tem alguém na frente Né? Está armado Ou algum problema Assim Ele me segurou Me puxou para trás Mas quando ele começa a se pendurar no meu pescoço Firmar no meu pescoço E começa a apertar no meu pescoço E eu percebo isso Eu preciso me proteger Se ele insistir naquilo ali E eu olhar e vou Porque a infração do segundo Não consigo fazer a leitura do que estava acontecendo Não tem nada para esse cara me proteger Esse cara me agarrou Ele está puxando O que é isso que ele quer? Não vale a vale Então quando eu for começar o giro Eu giro completamente Se ele ficar parado Vai cair para trás Se ele quiser voltar Eu preciso estar com a base bem firme Para que a projeção aconteça no movimento dele Não sou eu que jogo ele Ele colocou a granja de costas Ele já sabia que ele ia cair Mas se eu correr para ele Eu vou cair Mas não tinha jeito Né? Essa é a ideia Então me puxou Eu vim para cá Ele quer voltar Eu estou no movimento Já estou controlado A projeção Ela acontece naturalmente Agora você percebeu a firmeza do meu movimento Né? Como é que eu estou com a posição Com a base firme Com o pé firme no chão E estou controlado aqui Firme no braço dele Então quanto mais ele correr nas costas Mais violento vai ser O movimento da queda Tá bom? Então pegou no pescoço Estou aqui Tenho que jogar no meu Envolver a perna Eu vou rodar Eu vou rodar Aqui não Tá na posição Projeção Enquanto o sol Por cima Agora pessoal Por isso que a gente não faz o sotogale Se eu tivesse o sotogale O que eu faria? Eu tiraria a perna do chão Se o cara corre para minhas costas Eu não tenho Aí naquela posição Tanto equilíbrio Quanto com o pé Cravadinho no chão Então com todo o cuidado Sem fazer a projeção direta Eu quero que vocês façam isso aqui Puxou Envolver a perna e ir para cá Deixa o companheiro sentir A posição vem Trabalha lá a posição de novo Puxou para trás Um, dois Opa Desculpa Opa Nada Mas é exatamente Isso vai acontecer É o que eu pergunto Neste Você pega de esquerda Eu botei o poder para a esquerda E aí que vem o problema Será que eu Eu tenho um pensamento Eu acredito muito nisso Se eu fiquei muito bom Com uma posição Para a direita Eu consigo transferir Essa posição para a esquerda Não na melhor qualidade Mas eu consigo transferir Eu consigo transferir Rapaz, eu consigo Sentir Opa, vai para cá Vai para cá Eu sei Eu tenho uma leitura De como fazer Então eu posso Ajustar Lógico que vai ser tão bom Que eu vou para o outro lado Mas eu consigo ajustar Mas eu preciso ficar muito bom O ideal O ideal é que vocês façam Para os dois lados Hoje não precisa Mas fazendo para o lado bem Hoje A gente já está avançando bastante Guilhotina de direita Apoia no joelho Quando eu avançar Eu vou ter que fazer isso E é isso aqui A intensidade da projeção Com a minha cabeça Eu tento ver a cabeça no chão Eu não chego no chão Porque minha cabeça está sobre o braço dele Aqui eu posso fazer isso E ó Renco Pardu Você lembra? Não foi o Renco? Deu um monte de cotovelada O cara quase matou Ou eu posso ir para cá E trabalhar aqui Segurando para cá Girando Sempre Nessa direção E um para cima do cara Nunca querendo girar para fora Porque agora E virou a gravar Então esse movimento É feito Com a coluna Consciente Olhando para cima Tentando enfiar a cabeça no chão E aí acontece a projeção Se vocês segurarem um pouquinho Como eu fizer certinho Segurarem um pouquinho firme Não deixe aí Quando perceber que está indo Não tem volta Você sai voando É uma projeção de impacto forte Tá? Então essa projeção Ela ocupa praticamente Toda essa linha De uma ponta-luia do tatame Então faz nada Basicamente terminando ali Com 100 quilos Você vai fazer uma finalização Em óleo dos 100 quilos Já vou sair lá do 100 quilos Vou estar com a cabeça abraçada Como a gente começou E a outra mão vai estar no quadril Normalmente aqui O que o nosso colega vai fazer Nosso adversário Ele vai querer Vim botar os esquadros dele Mão no pescoço Mão no quadril Para abrir espaço E começar a repor a guarda dele Aqui eu já vou começar A abrir a lapela dele Eu vou aproveitar essa mão Que está aqui no meu pescoço E eu vou travar E eu vou travar O braço dele com a própria lapela Pegando lá Passando para a mão Que está atrás do pescoço Nesse momento Eu vou deixar ele bem preso E ele vai se preocupar Só com essa lapela aqui Ele vai deixar que a finalização Vem daqui Mas aqui é uma armadilha Para eu começar a abrir A minha própria lapela Que eu vou passar Para a mesma mão lá depois Passo escondido Sem ele ver Soltei a lapela Fiz a pegada na minha E eu vou começar A passar a minha cabeça Para a lapela do corpo dele Finalizando Quase como um beisebol Abraçando a cabeça Ele está lá nos esquadros Eu vou começar A abrir a lapela dele Para travar aquele braço E ele ficar preocupado Com a finalização Nessa lapela Vou abrir a minha lapela E vou passar Escondido por baixo Da mão dele Soltei Passei a minha lapela Fiz a pegada Ajustei E vou começar A sair A cabeça do lado Do quadril dele Arrochando esse regulamento Onde o orçal entrou Na minha guarda No meio alto E eu gosto de pegar Cruzado Para entrar Para a profunda Então eu utilizo a manga A bola Para botar mais O meu joelho E trazer O adversário para cima Então quando o adversário cai Ele pode cair com o joelho lá Ou com o joelho aqui Caindo com o joelho aqui Eu gosto De botar a mão atrás Passar para lá E pesar para cá Na hora que eu for pesar para cá Ele vai botar o braço Eu tiro o braço dele E entro na Na No leg drag No leg drag Eu posso afundar Indo Para o leg rib Chegando no leg rib Pegando em cima Com a postura dele bem virada Eu vou cuidar Para ele olhar para o outro lado Vou abrir O compasso E quando eu subir Eu subo levando esse braço daqui Para tirar Cheguei aqui Vou descer E vou finalizar No Katagatani Posso tanto dar montada Quanto Saindo E Finalizando De novo Por favor Tá lá Vou afiar Ficar profunda Cris caiu com a perna Para cá Vou virar Vou pegar a faixa Vou virar Vou bater Entrei lá em frente Vou soltar E entrar A pegada Vou abraçar Virar Quebrar Cheguei Desço E ajusto O Afinização E aí Segunda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Férias do Jiu-Jitsu! Férias do Jiu-Jitsu! Aplausos